Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Batman Arkham Knight. Mas peraí, mais um episódio? Não tinham acabado as missões no jogo Batman Arkham Knight? Pois é, eu também pensei que tinha acabado tudo, mas aí de repente me aparece um iceberg aqui no meio do mar. Agora, tudo bem que tá meio frio em Gotham, mas aí a ponto de aparecer um iceberg não dá, né? Aparece um iceberg aqui do nada no meio do mar, quem será que é o vilão que eu vou ter que enfrentar? Será que é o Sr. Quentinho? Com certeza não é, com certeza é o Sr. Freeze! Vários capangas aqui, 14 capangas e os 14 armados e tem um inimigo detectando o meu sinal, perceberam? Tem alguém aí que detecta o meu sinal. Se eu ficar muito tempo utilizando essa visão detetive, eles vão descobrir a minha localização. Então eu posso usar a visão detetive, mas tenho que entrar nela e sair dela rapidamente. E você que tá aí já alucinado agora pensando, caraca, um iceberg, vou procurar esse iceberg aí em Gotham. Agora! Calma que não é assim. Isso aqui é mais uma atualização do Season Pass. Aliás, esse Season Pass do Batman tá valendo muito a pena. Eu acho que nunca um Season Pass valeu tanto a pena pra mim. Eu já mostrei pra vocês várias campanhas que vieram por download, depois que eu adquiri o Season Pass, pagando o Season Pass. Aí esses conteúdos vieram sem nenhum custo adicional. Já mostrei campanha da Batgirl, da Arlequina, do Capuz Vermelho, do Asa Noturna, do Robin. Diversas campanhas. E agora veio mais uma atualização. Nesta atualização temos mais quatro vilões pra gente enfrentar. Aparentemente, eu ainda não confirmei essa informação, mas aparentemente você precisa ter completado 100% do jogo pra fazer essas missões. Então você joga... Eu já tinha completado 100%. Ai, caramba, não atira em mim. Não, o Batman não gosta muito de arma. Ele não gosta muito nem de usar arma. Ele não gosta nem de dar tiro, nem de levar tiro, claro. Não sei porquê, não funcionou o projétil de fumaça. O que que é isso? Thor apareceu aqui? Ô Thor, você é de outro universo. Você tá no universo errado. Isso aqui é o universo da DC, não é da Marvel. Vocês viram? Tomei um raio ali. Eu acho que era o Thor chegando. O que que era aquilo? Claro, era o drone. Eu vou ter que tomar cuidado agora, porque olha a minha vida ali. Tomei muito tiro, vacilei demais. Também faz muito tempo que eu não jogo este título. Eu fiz um detonado aí completo pra vocês. que você está aí no canal. Aliás, você que não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Consoles e Jogos Brasil no YouTube. Eu sou o Leo. Então clica no botão inscrever-se aí embaixo que você tá inscrito. Fica sabendo das novidades. Eu joguei muito bem o Batman Arkham Knight. Eu mostrei aí pra vocês vários vídeos. Agora tô há bastante tempo sem jogar. Jogando outros jogos, diversos outros jogos. Você acaba treinando em um, fica meio destreinado em outros. Mas o que que eu vou fazer aqui agora? Já que eu tomei muita bala, eu vou utilizar essa parte subterrânea aqui. É mais fácil, fica um pouquinho mais seguro. Só que ela termina aqui. Olha que raiva. Mas tem um besta ali do outro lado. Pera aí que eu já vou pegar ele. É bom que eles não viram assim do nada. Eles geralmente são previsíveis. Eles, eu digo, os inimigos. Eles não são aqueles que tão lá de costa. De repente você vai se aproximando e ele vira... Rá, pegadinha do malandro! Não, olha o drone ali. Cês viram o drone? O drone que deu aquela raiada em mim. Perceberam também que fica vermelho ali? Vermelho à frente do inimigo é a visão dele. Então aquele... Ai meu Deus do céu, o drone me viu de novo. Deixa eu fugir. Caramba meu, esse é o drone do Thor. Veio lá de Asgard, esse drone. Que raio do além foi esse? Que ignorância. Então quando o inimigo está caminhando sobre essas grades, algumas grades ficam vermelhas. Quer dizer que ele tá conseguindo enxergar embaixo dessas grades. Dessas que estão vermelhas, é claro. As grades são vazadas, então é fácil de você enxergar por baixo. Eu posso até... Ai não, esse me viu. Eu ia pegar os três na multi intimidação. Eu dei alguns upgrades. Eu não lembro mais, porque faz tanto tempo que eu joguei esse título aqui, que eu joguei a campanha principal, que eu não lembro mais. Mas se eu não me engano, eu posso pegar até cinco inimigos na multi intimidação. Só que o desgraçado me viu. Pra multi intimidação funcionar, o cara não pode me ver. Eu tenho que chegar, por exemplo, por trás, despercebido. Por trás, por baixo, por cima, de qualquer lugar que você não seja visto. Bom, eu acho que eu vou ter que derrotar todos esses inimigos pro Mr. Freeze aparecer. Claro que só pode ser ele aqui, num iceberg. Não pode ser outra pessoa, né? Não pode ser a Era Venenosa. Eu não vou nem falar nada, porque na outra DLC que eu fiz vídeo, que se passa depois da campanha, Aqui não dá muito pra gente saber, só pela história dessa DLC aqui, não dá pra gente saber se se passa antes, depois, durante. Por enquanto, não é informado. Mas a campanha do Robin é dito que se passa depois dos acontecimentos de Arkham Knight. Aí o cara assiste um vídeo de uma DLC que se passa depois, você avisa que ela se passa depois, logo no começo do vídeo, você avisa que ela se passa depois do final do jogo, e o cara não quer receber spoiler. Então não vou nem falar nada, porque tudo hoje é spoiler. Se você quer jogar o jogo, não assista coisas que vêm depois. Se você quer assistir Star Wars 1, não assista o 2 primeiro, que obviamente você vai ter algum spoiler. Vamos pegar esse aqui no golpe silencioso. Esse aqui já era prontinho, foi pro saco. Já não esqueça de deixar o seu like no vídeo também, já clica aí no gostei, não deixa pro final do vídeo não. Se não, você esquece, faltam 4 inimigos. Gente, onde que tá o Mr. Freeze? Dentro dessa bola aí no meio? Não é, não pode ser. O Mr. Freeze, pra quem não sabe, é o Victor Fries. Isso é um pouquinho cansativo, né? Sempre o nome, sobrenome do inimigo, do vilão, do herói, dá a entender o que é o poder dele. Então você tem um cara lá que chama, sei lá, João Rapidinho. Aí de repente ele ganha uns poderes que ele fica veloz. Nossa, que nada a ver, né? Falta um pouquinho de criatividade na hora de escolher esses nomes. Então o Sr. Freeze, ou Sr. Friu, ou Mr. Freeze, você que escolhe, é o Victor Frye. Ele apareceu pela primeira vez na revista do Batman, em 1959, um ano depois do Brasil ganhar a sua primeira Copa do Mundo. Originalmente, o Mr. Freeze se chamava Mr. Zero, Mr. Zero, ou Sr. Zero. Claro, uma referência ao zero absoluto, ao zero Kelvin, onde todas as partículas estão sem movimento. É uma situação hipotética. Ninguém nunca conseguiu chegar no zero Kelvin. Então seria o mais frio possível, o mais frio possível seria o zero Kelvin. Obviamente, o Mr. Freeze não pode chegar aqui no zero Kelvin. Ninguém chega no zero Kelvin. Mas é um nome meio estranho. Eu não gostei não desse nome Sr. Zero. Eu achei o nome, sei lá, Mr. Freeze é mais legal. Tanto que se popularizou com esse nome Mr. Freeze. Eles mudaram esse nome por causa daquela série que eu sempre falo pra vocês. Sabe o Batman Robin, da década de 1960, que passava de 1966 a 1968? Tinha o Mr. Freeze lá, era um carequinha, muito estranho, tudo pintado lá com a maquiagem meio cinza, bem estranho mesmo. Então tinha o Mr. Freeze e ele foi popularizado lá, ele ganhou esse nome de Mr. Freeze e acabou se popularizando nessa série. Aliás, essa série clássica de 1966 a 1968, hoje todo mundo acha tosco, mas popularizou demais o Batman. Hoje todo mundo vê lá o uniforme, vê isso e aquilo, todo mundo acha tosco. Nossa, que tosco, que uniforme tosco, que historinha tosca, que não sei o que tosco, todo mundo só reclama. Mas popularizou pra caramba o Batman essa série. Tanto que todo mundo conhece o Adam West até hoje, tá até numa família da pesada. O Adam West é o prefeito de Quarrogue e é o Adam West mesmo, a voz dele. Eu vou jogar uma granada congelada, porque tem esse cara mirando pra lá e tem uma Sentry Gun mirando pra cá que me acertou uns tiros. Então congelei o cara, ele não pode me atacar. Agora eu consigo sim aqui desarmar ou destruir a Sentry Gun. Desarmei e destruí. E agora tá o idiota lá congelado. Pego ele aqui de boa. Ó que molezinha. Ah, filhinho, tomou, né? Já era. Morreu congelado. Morreu ou não morreu, né? Porque o Sr. Frio, ele congela a esposa dele, a Nora Frye, justamente pra achar uma cura lá da doença dela. Então o cara congelado talvez nem tenha morrido. Eu tenho que chegar ali embaixo, não sei se é na frente do barco. Não, não é na frente do barco não. É aqui dentro do barco. Tem um casco meio congelado aqui. Vamos ver do outro lado. Se eu vou ter que quebrar o casco desse lado. Ou se tem algum lugar pra eu entrar. Tem, tem um lugarzinho pra eu entrar aqui. Olha só. Que bacana. Nossa, todo mundo congelado. Que isso? Olha que absurdo. E você vê os feixes assim. É como se fosse um plasma de congelamento. Você vê uma onda assim que foi se congelando. É como se ele lançasse mesmo um fluido. Talvez seja isso mesmo. Não sei. Esse fluido se congelasse rapidamente. A droga da porta tá trancada. Eu ainda não acredito nisso que essa porcaria dessa porta tá trancada. E eu vou ter que descobrir agora onde que eu vou destrancar essa porta. Caramba, tô até apertando o botão errado aqui. Direto. Eu aperto o botão de ombro errado aqui. Como eu falei pra vocês. Eu tô desacostumado com o jogo. Faz tempo que eu não jogo. Gente. Olha o nome do navio. Nora. Olha aí. É quase um easter egg. Não dá nem pra chamar de easter egg. Porque depois se popularizou o easter egg. Eu faço vídeo de easter egg, nossa, há quase 10 anos, né? Depois virou modinha. Só que o pessoal começa a achar tudo que é easter egg. Fala, olha só, uma folha de bananeira. É um easter egg do Brasil. Porque é a folha de bananeira que aparece. Aí para, gente. Não tem easter egg nenhum. Vamos ver o que que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que destravar essa porta em algum lugar. Só preciso descobrir onde destravar a porta. Eu fiz um cortezinho no vídeo porque eu rodei, rodei, rodei. E aí eu descobri que era aqui mesmo que eu tinha que vir. Olha só. Tinha que subir aqui e não deu pra eu ver a conexão de lá debaixo da porta com essa parte aqui em cima. Não consegui seguir. Não consegui seguir. Ficou bacana, hein? Mas é isso mesmo. Não consegui seguir. Criogenia. Olha só a senha. Criogenia. Só poderia ser isso. Tem uma conexão que no modo detetive eu vejo em laranja o fiozinho. Mas não deu pra eu seguir de lá debaixo até aqui. Me atrapalhou pra caramba. Olha eu apertando novamente o maldito do botão errado. Faz tanto tempo que eu não jogo que eu tô confundindo aqui os lados. Vamos lá entrar com traje novo. Perceberam que eu tô com traje novo? Traje Batman Noel. É esse mesmo o nome do traje, tá? Batman Noel. Aviso, gerador criogênico instável. Aviso, gerador criogênico instável. Direcionando energia auxiliar. Erro. Falha do sistema. Gerador criogênico instável. Não. Ah, não. Queriam que eu me juntasse a eles. Ajudasse a te combater. Me recusei. E a levaram. Levaram toda. Ouçam o arco alta. Sem meus cuidados ela vai morrer. Mas disseram que depois viviam. Em troca, Batman. Aviso, gerador criogênico instável. Se confia neles, Victor. Pode atirar. Aviso, gerador criogênico instável. Encontre a Batman. Por favor. Pode deixar. Controle este navio. E eu vou de novo salvar a Nora Frye. É isso mesmo? Eu já salvei ela uma vez. Foi no Batman Arcan Asylum, se eu não me engano. Ou no City. Acho que foi no Asylum. Eu mostrei para vocês. Tem vídeo aí no canal. Nem lembro se estava no meu canal antigo ainda. Que eu não tenho mais. Ou se está nesse canal. Mas eu fiz. Porque era difícil você salvar a Nora Frye. Eu fiz até um vídeo especificamente mostrando isso. Porque você tinha que entrar de um jeito diferente. Que você nunca tinha feito no jogo. Tinha que congelar a água. Subir na água. Tinha meio que uma passagem secreta. Para você salvar a Nora Frye. Caraca, gente. Eu não tive muita altitude ali. Para começar o meu voo. Nossa. Raspei na água. Quase que acontece. Agora um ensopado de morcego. Ali na água. Não tinha como eu subir muito. Então pulei. De uma altitude relativamente baixa. Quase que eu caio na água. Mas tudo bem. Consegui atravessar. Nossa. Está distante para caramba. A missão. Olha só. Pelo menos já encontramos o Mr. Freeze. Era óbvio. Que iríamos encontrar o Mr. Freeze. Lembrando. Para quem está procurando esse jogo. Eu deixo o link direto. Sempre aí para o jogo. É embaixo na descrição do vídeo. Tem o site da Evirtua também. Loja muito confiável. Os caras entregam no Brasil todo. Eu sempre falo dela para vocês. E lá tem a edição nacional. Dublado e legendado em português do Brasil. Olha o Batmóvel aí. O Batmóvel inspirado no Batman de 1970. Da década de 1970. Não é o Batman. Parece. Até o traje de 1970. É azul. Parece muito com a da série de 1966. Mas é um outro Batmóvel. O Batmóvel de 1966. Já mostrei para vocês. Ele é preto e vermelho. Esse aqui é azul. O Batman era todo azuladinho. Vamos ver agora o que eu tenho que fazer aqui. Nossa. Tem uma galerinha. E parece que estava todo mundo azul. Será que ninguém está armado? Gente. Não é possível. Ninguém é armado. Ah. Eu não vou ficar preocupando em pegar um por um não. Vou descer e vou pegar todo mundo. Todo mundo desarmado. Eu sou o Batman, cara. Eu sou o Batman. Batman, você acha que eu vou me preocupar com esses carinhas aí desarmados? Vou nada. Vamos lá ajudar o Mr. Freeze. Interessante que o Mr. Freeze, quando criança, obviamente quando criança ele ainda não era o Mr. Freeze. Ele era o Kid Freeze. Porque era criança, não. Não era Kid Freeze, não era nada. Mas poderia até ser chamado. Porque ele se divertia. Olha só que o lazarento do moleque fazia. O Victor Price. Ele se divertia congelando animais. Eu tenho até medo de falar isso. Porque algum retardado pode querer copiar. Não se faz um negócio desse, pelo amor de Deus. Isso aí é um absurdo, né? Isso é uma tortura aí. Maus tratos animais. É crime ambiental. Lembrando que crime ambiental é inafiançável. Eu acho que é, né? Maltrato animais é crime ambiental? Não faz parte do meio ambiente? Não sei. Mas não faça isso. Não faça uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Mas o senhor Freeze, ele congelava os animaizinhos. Ele gostava, desde pequeno. Aí os pais dele, os familiares viram aquilo e falam. Gente, esse moleque é pirado. Esse moleque tem uns 15 parafusos a menos. Vamos tirar esse moleque daqui. Senão ele vai congelar a gente. Qualquer dia a gente acorda dentro do Freezer. Aí você é que vai acordar. Então vamos se livrar desse moleque. Aí enviaram ele para um colégio interno. Aí ele ficou lá no colégio interno, sozinho. Não podia mais congelar os animaizinhos. Aí ele ficou ficando muito triste. Ficando muito sozinho. E aí acabou não desenvolvendo muitos sentimentos pela humanidade. Então ele já não era um cara muito sentimental. Ainda sendo frio. Onde ela está? Me solta! Onde? Levaram ela para um telhado em Hotsburg? É tudo o que eu sei! É sério! Victor, encontraram o rastreador, mas sei onde ela está. Não. Não! Isso está demorando demais! Fique calmo. Vou encontrá-la. Precisa estabilizar esse equipamento. Victor! Victor! A cada segundo eu a perco. Por favor, tenha pressa! Nossa! Mil e poucos metros. Do outro lado da cidade de novo que eu vou ter que ir. E quanto ao Sr. Freeze? Ele sempre foi então geladão, sem sentimentos por ninguém? Sim, foi até ele conhecer a Nora. A Nora por quem ele se apaixonou e depois virou a esposa dele. Então a Nora foi a única que conseguiu derreter o coraçãozinho do Mr. Freeze. Ele só se apaixonou por ela. Ele aparentemente não tem sentimentos por mais ninguém. Aí você fala, ah, tem, porque ele foi lá, viu o Batman. A gente viu aqui, ele encontrou no Batman, não atirou no Batman. Ele tem ali um sentimento também, uma amizade pelo Batman. Não tem. O que ele tem é raciocínio lógico. Então ele viu que se deixasse a esposa dele onde ela está, ela provavelmente morreria. Então ele confia mais no Batman do que nos vilões, é claro. Ele sabe que o Batman cumpre a palavra dele sempre. Então não foi sentimento pelo Batman o que aconteceu aí no vídeo. Foi raciocínio lógico. O Sr. Freeze, o Mr. Freeze, ele é frio. Ele só tem sentimentos mesmo pela Nora Frye. Aí até um exagero, talvez como ele só tenha sentimentos por ela, ele canalizou todo aquele sentimento reprimido que ele não expôs durante a vida dele toda. Ele canalizou tudo pra Nora Frye. Por isso que esse enchimento de saco com a Nora, ele não quer perder ela de jeito nenhum. Por isso que congela ela, porque descobriu-se que a Nora tinha uma doença, uma doença rara. Ai, que raiva quando alguém tá usando esse negócio aí pra anular a minha visão detetive. Tem que achar esse desgraçado, mas primeiro vamos pegar os caras no alto. É a mesma estratégia que eu uso em Assassin's Creed. Pego primeiro os caras no alto, que tem a melhor visão. Esses caras aqui, além de estarem no alto, são snipers. Aí eu tomo um tiro, já viram, né? Caixão e vela preta. Então descobriram lá que a Nora tinha uma doença rara, que ia morrer, que não tinha conversa. O que ele fez? Arrumou emprego numa empresa onde ele poderia ter acesso à criogenia. E ele começou a usar os equipamentos da empresa sem permissão pra congelar a esposa dele. Congelou e aí descobriram o que ele tava fazendo. Foram lá atrás dele e ele sofreu um acidente. Caiu lá em cima de um monte de produto químico lá. Milagrosamente ele sobreviveu, meio que congelado ali. E aí ele percebeu também que ele só poderia sobreviver, só poderia continuar vivo se tivesse no ambiente muito frio. Por isso que ele construiu esse traje, porque é a única coisa que mantém ele vivo. Claro, se ele estiver no Polo Sul ele vai ficar vivo também. Se ele estiver, por exemplo, na geladeira lá da Sadia, ele vai sobreviver também. Mas ele tem que estar num ambiente frio, por isso que ele construiu esse traje, que aí ele pode ir pra onde ele quiser e se mantém vivo. Uma curiosidade, isso muita gente deve saber, o cara tá ali embaixo, o cara que eu preciso meter a sarrafada nele. Que é o cara que tá anulando o meu sinal. No cinema, quem fez o Mr. Freeze foi o Arnold Schwarzenegger. Ficou muito legal. O Arnold Schwarzenegger, ele não tinha muita moral pra esse tipo de filme. Porque o Arnold Schwarzenegger, ele fez o Conan. O que mais que ele fez? Ele fez outro filme que eu não tô lembrado agora, mas ele sempre era o fortão, meio caladão, mas era o fortão. Era isso que ele fazia. Então ele era o cara fortão, batia em todo mundo, arrebentava todo mundo. E todo mundo achava que ele não servia pra outro tipo de filme. Aí ele apostou naquele Irmãos Gêmeos, que ele fez com o Danny DeVito. E ninguém queria deixar ele fazer esse filme. Ele fez o filme de graça. De graça, entre aspas. Ele acreditou no filme. Isso que é bacana. A pessoa tem que acreditar nela também. Porque as pessoas falam, ah, eu tenho um bom projeto, mas a pessoa não aposta no próprio projeto. Não quer, por exemplo, gastar dinheiro. Não quer investir. Não quer arriscar. Não quer trabalhar sem receber. Então se você tem um projeto que se acredita, muitas vezes você tem que arriscar. E o Arnold Schwarzenegger, ele arriscou. Ele falou assim, então vamos fazer o filme, vocês não me pagam nada. Eu só vou receber porcentagem da bilheteria. Se o filme for sucesso, eu vou ganhar bem. Se o filme for um fracasso, eu não ganho nada. Vocês também não perdem nada. Pelo menos não vão ter que pagar a minha parte. E ele arriscou. Fez o filme sem cachê. Só pra receber parte da bilheteria. O filme foi um sucesso na época. E obviamente ele ganhou muito dinheiro. Bacana isso. Você tem que ter esse bom senso. Ele acreditou nele. Você acredita em você? Você é bom mesmo? Você estudou pra isso? Vamos arriscar também, vamos investir, vamos trabalhar. Às vezes não é nem dinheiro. Às vezes é o não ganhar dinheiro. Ele nem precisou botar dinheiro. Só falou, não, vamos ver. Se eu não for bom, eu não ganho nada. Que é até justo. Mas muita gente não quer fazer isso. Caramba, todo mundo tá vendo Batman aqui. Até com o traje do Papai Noel, que não tem toquinha. Eu gostei. É meio blindadão esse traje. Perceberam? Ele é bem blindadão. Bem legal. E deixa eu avisar também pro pessoal que sempre me pergunta de Facebook. Gente, eu tenho a minha fanpage. Facebook.com.br CJBR Oficial. Entra lá, curte a fanpage. Tem muita coisa legal na fanpage. Posto todos os meus vídeos lá pra você não perder nenhum. Tô sempre conversando com o pessoal e posto muita coisa legal. Se você ainda não curtiu a fanpage, você tá perdendo muita coisa legal mesmo que tem lá. Entra lá e curte então. Tem três inimigos ainda. Os três estão armados. O Batman não gosta de cara armado. Mas eu tenho o meu anulador. Posso anular a arma de alguns. Mas também três agora. Não é tão difícil. Ai caramba, subi aqui. Não era pra ter subido. Ele subiu sem querer. Não, não cai, não cai, não cai. Sobe, 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 sobe. Ai meu Deus do céu. Eu vi depois a Sentry Gun. Mas não tinha Sentry Gun aqui. Eu acho que os caras me viram. Isso que é o ruim também. Você sendo Stealth é muito melhor. Porque se alguém te ver... Claro, é fácil você fugir. Sim. Mas aí eles colocam o Sentry Gun. Porque eles sabem que o Batman tá lá. Então opa, viu o Batman? Não sei onde ele tá. Mete Sentry Gun. Colocaram duas. E essa Sentry Gun ocupa uma baita de uma área. Toda essa área vermelha à frente eu não posso passar. Mas não tem problema. Atrás eu posso. Vai por trás no carinho, no chamego. Mete a brasa na Sentry Gun. Desarma ela. E já era. Tem uma outra ali do outro lado que eu gostaria de pegar também. Tem três caras. Um deles eu desarmei. Ele tá azulzinho. Quer dizer que eu desarmei. Então falta eu pegar... Eu gostaria de ter dois desarmados, né? Porque quando tem três caras, dois desarmados. Eu vou batendo, dou um saltão no que tá armado. E aí não preciso me preocupar com os outros dois. Derrubo o que tá armado. E vou pra cima dos outros dois. Sem problema nenhum. Vamos dar a voltinha, porque tem dois armados. Dois armados complica. O bicho pega. E tá rasgado o traje, perceberam? Geralmente traje que vem por DLC, geralmente não tá rasgado. E esse aí, ou tô ficando doidão, ou aparentemente eu tô vendo rasgos na minha capa aí. Pronto, agora é o que eu queria. Dois... Ai, caramba, não deu certo o meu salto. Dois desarmados. Só que eu tenho que pular nesse aqui que tá armado. Pulo nesse. Esse aqui eu derrubo, vou nakautear. Outro idiota nem me viu. Olha ele passando lá, com a arminha azul, identificando que essa arma está travada. Ela não tá funcionando. Aí o outro me viu aqui, que eu tô ouvindo a voz dele. Mas ele tá desarmado. Eu com... Tá desarmado? Droga. Ah, caramba. Pera aí. Mas eu não anulei a arma? Sim, eu anulei a arma. Ai, caramba, malandrão. Jogou granada em mim. Jorra pra fora daqui. Pera aí. Quando ele me ver, ele vai tentar atirar. Ele vai ver que a arma tá travada e ele vai destravar a arma. Isso leva um tempo. É um tempo a mais pra eu tentar acertar ele. Mas eu não posso ficar dando mole também, porque senão ele destrava a arma. Mas agora eu retravei a arma, posso ir de boa. A vida de Nora está em perigo. Preciso investigar a câmara criogênica. A vida de Nora está em perigo. Tente não se mexer. Por mais uma vida toda? Você sabe quanto tempo faz? Tempo demais. Parecia um sonho, mas podia ouvir o Victor falando comigo. Então sabe no que ele se tornou. Vátima, onde ela está? Você a encontrou? Ela está aqui, Victor. Acordada. Não, precisa trazê-la de volta. Deixe-me falar com ele. Victor? Nora? Não tenha medo. Vou te salvar. Victor? Assim que você voltar, vou te congelar de novo. Por favor. Pare. Erro de sistema. Modificação rejeitada. Vou salvá-la agora. Estou quase lá. A próxima rodada de terapias... Não entende? Não quero ser salva. Não mais. Victor, o gerador. Mas você está morrendo agora. Victor? Victor? Victor! Meu Deus, não! Uma explosão enorme na Bahia. O maluco do gelo está aprontando. Enfie os drones. Queremos que... Agora. Por favor. Depressa. Pode deixar. Pode deixar. Muito louco esse Batmóvel. Despertar Gélido, que é o nome da missão. E vimos algo raro. É muito raro ver a Nora Frye fora da câmara criogênica e consciente. Isso é muito raro. Aliás, essa câmara criogênica é um easter egg na campanha do Robin. Na campanha do Robin, a gente vê essa câmara criogênica aberta, destruída, assim, no chão. E no lado está escrito Nora Frye. Então ela é um easter egg na campanha do Robin. Vamos dar um... Nossa senhora! Caraca, matei a Nora Frye. Oh, que beleza. Eu tenho que dar uma jatada aqui. Puts, Guilo. Matei a Nora Frye de novo, que é para garantir que morreu mesmo. Que é para matar bem morto mesmo. Vamos acelerar bastante agora sim, finalmente. Nossa, estou me sentindo nos desafios de RA. Puts, Guilo, está difícil aqui. Porque o caminho é estreito. Faz muito tempo que eu não corro também, que eu preciso correr tanto com o Batmóvel. O caminho é estreito e está congelado. Aliás, tem um desafio de RA que você tem que correr também, por uma parte congelada. É uma referência ao filme do Batman, o que aparece... Ai, que louco! Olha isso! O Batman, detenha-nos! Precisa de tempo para contestar o equipamento. É a única maneira de salvá-la. E está aí algo que eu não esperava. Uma batalha de drones no gelo. Ainda bem que eu dei vários upgrades no meu Batmóvel na campanha principal do Batman. Então, meu Batmóvel está bem rápido. Eu tenho esse impulso que eu posso sair, por exemplo, lateralmente. Então, eu saio da ação do drone. Tem a mira do drone que a gente percebe ali o trajeto da bala do drone, do projétil do drone. Então, eu posso sair rapidamente. Cascavel atingido! Senhor, a mobilização inicial não teve sucesso. Mandando reforços. Vou mandar tudo o que tivermos. Veste Bruce e a milícia vai insistir. O gelo não vai segurá-los. Vitor, pode eliminar todos. Detone o gerador. Não! Preciso dele para a Nora. Vitor, tudo bem. É o que eu quero. Vitor? Levando tiros. O Mestre Bruce, o tempo está acabando. Alvo Alvo acertou o drone. Cascavel duplo atingido. Perdi o Cascavel. Vitor, elimine-o. Vitor, agora! Vitor! Eu te amo, Nora. Meu trabalho, o equipamento, tudo se foi. Não posso te salvar. Talvez haja outro jeito. Vitor, isso não é você. Não vou deixar você se destruir mais. Queria ter te contado antes. Não quero que morra, Nora. Então me deixe viver. Não vamos ter muito tempo. Dias. O tempo nunca esteve a nosso favor, Vitor. Vitor. Eu não vou deixar você ver. Não dá pra cá. Senhor, o navio está em rota de saída de Gotham Devo continuar rastreando? Deixe-o ir, não vamos voltar a ver-nos Missão do Mr. Freeze finalizada Eu pretendo mostrar as outras missões pra vocês Mas hoje era isso que eu queria mostrar Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa seu like Se possível, deixe seu comentário E não esqueça de compartilhar o vídeo Tem o botão compartilhar aí embaixo Você clica nele e escolhe onde você quer compartilhar Em qualquer rede social Assim você apresenta o trabalho do canal para os seus amigos Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Eu desejo um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu, até mais Fui!